Quando fala mais da Leolinda, quando se fala, se fala mais dela como, então, indigenista e professora, né, que ela foi uma pessoa bem atuante no período, né, ela queria fazer uma catequização laica, né, que não era a catequização dos indígenas no período, era muito voltada para essa questão religiosa. Então, se fala muito, então, naquele período ali no final do século XIX até 1905, 1906, assim, aparece muito na imprensa ela voltada para essas questões, né, dos indígenas. Então, ela queria um cargo, né, que era para realmente trabalhar com esses povos indígenas. E ela começou a ser muito questionada e começou a ser barrada nesses congressos que ela queria participar, exatamente por ser mulher. O que eles falavam para ela é que ela não poderia participar, que ela não poderia apresentar os trabalhos, que ela não poderia fazer nada por ser mulher. Só quem pode apresentar trabalhos nesses institutos eram homens. Então, é mulher que não pode nem entrar e nem participar, nem escutar. Aí começou a perceber que, por ser mulher, não podia participar de concurso público, tinha algumas mulheres que queriam participar, eram vedadas, elas não podiam participar por ser mulher, né. Então, a gente percebe que, no final de 1910, ali em dezembro, quando ela e outras mulheres, né, que já trabalhavam um pouco nessas questões, então elas se juntaram para fazer esse partido. Inclusive, a primeira mulher, do Hermes da Fonseca, era presidente de honra do partido. Ali, então, ela já começou a fazer toda uma campanha a favor do voto, a favor das mulheres terem trabalho, escolas para as mulheres. Ela fez várias coisas até meio polêmicas, até uma escola de tiro feminina, né, que ela tinha, né. Mas se falava muito pouco dela nessa questão do voto, né. Ela que colocou de novo, então, essas questões a partir de 1910, ela que começou, então, a batalhar e começou a falar. Ela, inclusive, foi candidata à intendente municipal no Rio de Janeiro, em 1916. Ela conseguiu ser eleitora, ela conseguiu participar das eleições, e ela se colocando como a figura central do movimento, mas ela tinha atrás de si esse respaldo de outras mulheres nesse partido. E uma coisa que eu acho que foi contra ela, é que ela surgiu nesse espaço público, reivindicando essas questões do voto e de trabalho para as mulheres, no mesmo momento que estava aquele movimento sufragista lá na Inglaterra, estava mais em voga, que era em 1911, que elas começaram, então, a quebrar as vidraças, saíram, então, daquelas táticas não violentas para as táticas violentas, né, para chamar atenção. Então, elas começaram a cortar, então, os telégrafos, né, para cair a comunicação. Então, eram essas questões, né. A única comunicação, meio de comunicação do período era esse. Essas notícias que vinham lá da Inglaterra, e a Leolinda, a imprensa da época fez uma campanha que chamava ela de açufragete. Ela realmente foi colocada aqui no Brasil como sendo a representante desse feminismo, por isso que começaram a chamar ela, então, como líder de um mau feminismo. Ela, Mariela Cerda, né, essas outras anarquistas foram tudo colocadas nesse mau feminismo, que é um feminismo que a gente não quer aqui no Brasil. A gente aceita o feminismo? Aceita. Mas não esse. Inclusive, tem marchinha de carnaval, em 1917, falando que ela era uma mulher homem, que ela era uma louca, que ela era uma estandecida, é uma mulher que fica na porta da igreja gritando, pedindo voto. Essa questão pesou muito para ela, que acho que deu uma carga muito negativa para esses pedidos de voto e de alistamento, que no final não tinham nada, assim, muito contestatório, né. E ela ficou bem vinculada a essa questão do mau feminismo. Até quando aparece mesmo a Berta Lutz, ali, em 1918, que ela volta lá, que ela foi estudar lá na Europa, né. A Berta teve contato direto com esse movimento, então ela foi visitar a Inglaterra, então ela viu essas mulheres atuando no espaço público, na Inglaterra, na França, durante o período da guerra, né, no final da Primeira Guerra, a gente vê que o voto feminino começou a ser, então, aprovado em vários países, né. Os Estados Unidos, em 1920, aprovam o voto, a Inglaterra, em 18, né, a França, lá, em 30. Quando ela voltou para o Brasil, ela foi a segunda mulher a concorrer a um cargo público, né. A primeira tinha sido lá em 1918, inclusive a Leolinda Doutro teve participação, né, nessas questões. O Rui Barbosa também, né, ele fez um arrasoado que a Maria José pudesse, né, concorrer àquele cargo público, e ela realmente passou, né, nas internacionais, né. E a Berta é a segunda mulher, então, a passar em concurso público, né, para o cargo de secretário, né, não era secretário, era secretário do Museu Nacional, que ela ficou até 1936 nesse cargo. Então, ela fundou lá em 1920 a Liga... a Liga de Emancipação Intelectual da Mulher, né, junto com outras mulheres, não eram muitas mulheres, e nesse primeiro núcleo estava a Maria Lacerda de Moura, né, inclusive eu encontrei uma carta dela para a Berta que dá a ideia de que foi a Maria Lacerda de Moura que sugeriu esse nome, né, Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher. E aí a gente percebe essa aproximação que a Berta procurava muito entrar em contato, então, com todas essas mulheres que falavam sobre essa questão de voto. Então, teve toda essa questão da Leolinda, né, que botou, realmente colocou, vamos dizer assim, para esse público maior, então, que aí começa a aparecer na imprensa, começa a aparecer falando mal, mas falando. Lá em 1890 teve toda essa discussão na imprensa mais restrita, né, uma imprensa mais voltada, realmente, para o público feminino. Depois parece que meio que caiu um pouco o interesse no tema. Aí depois aparece a Leolinda Adalto dando um gás, né, para essa questão, botando bastante isso. Aí, em 17, aparece o Maurício de Lacerda realmente fazendo uma emenda, pedindo, né, um alistamento eleitoral nas mesmas condições dos homens e das mulheres, né, que era diferente, então, daquela que apareceu lá em 1890, né, 91. Ele está pedindo o alistamento feminino nas mesmas condições, né, acima de 21 anos, para as mulheres que sabem ler e escrever, né, igualzinho como estava para os homens. Não passou, né, foi considerado inconstitucional. Depois, então, aparece, então, a Berta Lutz, né. Inclusive, é interessante a gente falar também que uma das que fundaram a Liga era a esposa do Justo Germont. Ele apresenta uma emenda no Senado pedindo o voto feminino, igualzinho que era a mesma proposta do Stilacerda. E a partir, então, de 1919, como ela foi apresentada no finalzinho do ano legislativo, lá em dezembro, então, em 1921, que começou, então, a discutirem, né, se ia ou não para frente, né, para a votação. E foi para frente essa proposta, né. Então, a partir de então, em 1921, teve essa proposta de 19, do Justo Germont. Depois teve em 1922, teve outra. Em 1925, teve outra. Aí teve emendas. Começou, então, a surgir, então, vários. Então, um protagonismo masculino grande, né, sobre essas questões, pedindo o alistamento feminino nos mesmos termos. Só um, que foi o Basílico de Magalhães, em 1924, que fez restrição, que ele só queria para as mulheres solteiras, né, devido também àquela questão toda do Código Civil, né, de 1916, vinculava as mulheres casadas, ficava uma menoridade, né, que elas eram totalmente dependentes do marido, não tinham voz ativa, né. A partir de 1919, 21, quando eles começaram realmente a discutir, nenhuma dessas propostas, no parlamento, foram consideradas inconstitucionais, que já é uma vitória, né, que estavam discutindo era será que esse momento é oportuno? Será que é justo as mulheres votarem? Né, ou não? Ah, será que a gente faz agora ou a gente deixa para quando mudar a Constituição?